E aí rapaziada, deu ruim aqui com a startinha do Tavares Vim inchar de volta aqui Subidão na moça É massa fi, um inchar, um inchar Desce ali Demais rapaziada, tava indo dar o pião ali, mas deu ruim Vou voltar Vixi Não é mais rapaziada, todo mundo tá na frente, mano Não é mais pra lá Nossa, vai subir Deus É bom Quinto radar, né mesmo Caralho, esqueci O que vão aqui? Caralho Faltou aqui até baixo Vamos embora rapaziada Ufa Ali faltou engatar a marcha É mano, pode ser gasolina Mano, eu esqueci do radar, passei rasgando Aquele franho, eu senti o tranco Falei, opa, o radar Agora é 2h35 Amanhã Amanhã Bora Bora Você vai ser inchado, mas você não fala o que você fez na moto, né? Mas eu não fiz nada, por isso que eu tô mesmo Bora Eu não falei lá? Eu ia deixar a moto dar ruim? Será Será? Foda, né? Colocar um aparelho pra ficar mais forte e eu basteci E a moto dar ruim? Ainda bem que tá na garantia Aí Eu basteci lá no... Você tava comigo, eu basteci na filme lá, pô Ah, pode ser Amanhã é de manhã, bora? Vamos fazer alguma coisa? Amanhã é de manhã não Não, vai ter que ser cedo, 9h Cedo, é No horário do almoço eu tô ficando Não, não, vamos voltar tipo 10h Não, 8h Aí, já vamos nos preparar aí, ó Caralho, subida é foda, hein? É, rapaziada, tá aí, ó Descidinha pra dar um... um gás É isso aí, família, tá gravando... daquele jeito, hein, mano Não aconteceu isso aí, mano Se puder ajudar é macho, fi Mas vamos pegar o embalo aqui, ó Pega no escape Ou no bacalhau E taca a macho, fi Tem a perna forte É que eu tô com a perna esquerda Por isso que tá escorregando bastante Quando a moto dele balançar, você solta Aconteceu ali atrás que não deu pra engatar a terceira, mano Então vamos pegar o embalo aqui E taca a macho, ó Só que eu tô sujando esse carro pra vender todinho aqui Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Não, eu estava brava tudo, tudo, né? É... Não, mas é livramento isso aí, sabia? É livramento E aí, amanhã você estava chamando o nosso pai E o que vai fazer amanhã essa moto ali? Vai no mecânico? Oh, pai O mecânico é que é eu Não, bichar mecânico O bichar mecânico, você mesmo Se eu quiser eu tire a bomba de gasolina na sua frente É um louco E aí mano, o que você acha aí? Eu acho que foi a mandinga do manteiga Ficou olhando pra mim E ele ficou com medo do meu trabalho Eu acho que ele deu uma mexida ali Mano, o Rodrigo Eu falei pra você, pai Você tirou o bagulho da bombina, né pai Você fez isso, esses bagulho Tá fudido, o que você fez? Esses bagulho da Aliexpress Do Aliexpress, da Shopee Aí E aí, paisão Mano, se alguém for usar da minha moto Esse bagulho aí vai quebrar Porque o meu tá arremendado aí É o meu também Porque eu liguei um punho direto na bobina uma vez Eu também Só que o meu só tava ligando Aí começou a falhar, eu desmontei E aí 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 E aí